Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo, se inscrever, vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Por tua chaga, Senhor, fomos curados, por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro, ó cordeiro imolado, perdão derramado, tua presença me acalma, cura as feridas da alma. Por teu imenso amor, hoje somos curados. É domingo, dia do Senhor, e eu quero convidar a todos para rezarmos o terço da Santa Echagas. Chagas dolorosas e gloriosas. É dia do Senhor, e sem dúvida, esta devoção muito nos ajuda a dizer obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado pelas graças recebidas, mas ao mesmo tempo, abençoe, Senhor, a semana que começa. A semana que vamos viver. Que tudo aconteça segundo os teus designos, a sua bondade. Por isso estamos aqui para rezar o terço das Santas Echagas neste domingo. E eu convido você a ligar 041-321-6060 e deixar o seu pedido de oração. Missas serão celebradas, adorações serão feitas. 41-321-6060. Ou vai no aplicativo, também pode fazer o seu pedido de oração. Vamos juntos rezar? Joelho dobrado, coração contrito, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos perigos presentes, cobrir-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, Tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nesta primeira dezena de Jesus das Santas Chagas, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, Veio do céu um barulho, Como um sopro de um forte vendaval, E encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas, Como língua de fogo, Que se espalharam e foram pousar Sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, E começaram a falar em outras línguas, Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos rezar esta dezena, Por todos os sacerdotes e vocacionados. Sugiro que você reze pelo padre da sua paróquia, Diga o nome, O nome do bispo da sua diocese. Mas é claro, Rezemos por sacerdotes do mundo inteiro, E pelas vocações. Eterno Pai, Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, Perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Na segunda dezena do Terço das Santas Chagas, contemplamos o discurso de Pedro inflamado pelo Espírito Santo, que converteu cerca de três mil pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze discípulos, levantou-se e falou em alta voz, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém, compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, salvem-se dessa gente corrompida, os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a ele cerca de três mil pessoas. Rezemos, por todos os portadores de necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, meus Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Na terceira dezena do Terço das Santas Chagas, nós contemplamos a cura do homem coxo de nascença pelo Santíssimo Nome de Jesus. Então Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e comece a andar. Depois Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Na mesma hora, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Rezemos na intenção de todos os desempregados. Pedindo a Deus, nosso Senhor, para que não se sintam abalados devido ao problema de vida financeira. Que perseverem, unidos em oração e que as portas se abram para o emprego. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando estavam perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora, levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Vamos rezar esta dezena pedindo uma gota do preciosíssimo sangue sobre todos aqueles que estão com doenças graves e crônicas. Jesus, que cure o câncer e outras doenças que estão causando tanto mal. Você está sofrendo com uma doença física? Peça a cura em Jesus. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Nesta quinta dezena do Terço das Santas Chagas, neste domingo, contemplamos a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade foi-me dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Rezemos, na intenção de todos os que estão sofrendo com problemas emocionais, ansiedade, depressão, angústia. Que Jesus, pelas suas santas chagas, derrame uma gota do preciosíssimo sangue e cure deste mal que tanto faz sofrer. Rezemos. Eterno Pai, Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, é domingo o dia do Senhor. E como eu gosto de pensar, é o momento de dizer obrigado Senhor pelas graças que recebi. Mas, mesmo os momentos difíceis, obrigado Senhor, porque eu pude contar com a sua presença. Exatamente por isso, quero lembrar a você que a obra Evangelizar é Preciso está 24 horas com você. Não descansa. TV, rádio, redes sociais, missas, adorações. Bom, que tal você fazer parte desta obra? Digo, a nossa obra Evangelizar é Preciso, ela é missionária, ela é evangelizadora. E você pode se tornar um missionário, um evangelizador, fazendo a sua contribuição. Com a sua contribuição, você é um missionário evangelizador. 041-3221-6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes, ou você vai no aplicativo, ou você vai também no WhatsApp. Obrigado por quem nos ajuda, e você que ainda não faz parte, seja fiel, colabore todo mês. Nós temos um mundo a evangelizar e lembrar desta pessoa que está viva e ressuscitada. Jesus, nas suas chagas, dolorosas e gloriosas. Conto com a sua ajuda. Deus os abençoe. Quero tocar as chagas Quero tocar as chagas E firmar a minha fé em Cristo Jesus Filhos e filhos e filhas Filhos e filhas, a novena é perpétua, é contínua, mas hoje nós vamos para o nono dia. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Filhos e filhas, de novena em novena Graças e bênçãos são derramadas Você acredita nisso? Inclusive, quer estimular? Mande o seu testemunho O que eu quero soltar aqui Para todo o Brasil, o seu testemunho A sua graça recebida Mas agora, acompanhe este Eu fiz essa cartinha Para o Padre Reginaldo melhorar Melhorar Estou pedindo para Deus Que me olhe logo o Padre Reginaldo Eu sou muito fã dele E peço todos os dias Para que ele melhore Melhore um beijão do coração E a gente está com muita saudade A obra Evangelizar Ela atinge o Brasil inteiro E pelas redes sociais, os aplicativos, o mundo inteiro A devoção cresce Por isso, saiba mais da obra agora através dessa matéria Através da Capelinha de Jesus das Santas Chagas Chegamos aos lares de inúmeras pessoas Pelo Brasil e pelo mundo São milhares de pessoas Que recebem graças pela intercessão de Jesus das Santas Chagas Como a nossa líder mensageira, Rita de Cássia Eu tenho alcançado muitas graças Desde que me tornei nessa gira da Capelinha E uma delas foi quando o meu médico Ele disse que eu tinha lúpus Então eu fiquei muito preocupada com isso E entreguei totalmente, né? Pedi a Jesus que derramasse uma gota do sangue dele sobre mim Sobre essa infernidade E que me curasse Então depois de ter um tempo Procurei outro reumatologista Que de novos exames falou Que eu ficasse tranquila Que eu não tinha essa doença Então eu creio que Jesus das Santas Chagas me curou Seja você também um líder mensageiro das Santas Chagas Acesse evangelizarapreciso.com.br E saiba como Povo de Deus A obra evangelizar é uma obra da igreja E por isso que eu venho pedir Ajude-nos a mantê-la Acredite, meus irmãos Nem todos nós podemos ir evangelizar e ser missionários Porque os afazeres da vida são muitos Mas quando você colabora com uma obra missionária Você se torna um missionário evangelizador Vem fazer parte dessa família 0 operadora 41 3221 6060 No aplicativo Ou pelo WhatsApp Vamos juntos Porque juntos Juntos Evangelizamos mais E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles Em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O que ele se encontra O que ele se encontra Música Legenda Adriana Zanotto